E aí pessoal, estamos aqui, finalmente, depois de vocês pedirem bastante, tutorial do capítulo 2, beleza? Tentar explicar tudo direitinho, vai ser um vídeo sem muitos cortes, então já vamos aqui. Ó, antes de começar o tutorial do começo, eu vou, eu tenho que explicar alguma coisa sobre o relógio do jogo, pra vocês ficarem cientes. Ó, aqui nesse momento eu estou fora de missão, beleza? Eu estou no mundo livre, no free run, como falam. Então, seguinte, olhem pro tic-tac do relógio, ó. Tic-tac, tic-tac, olha o timing que ele roda, tic-tac, beleza. Essa é a velocidade fora de missão. E quando eu estou em missão, como é que é o tic-tac do relógio? Aqui eu estou em missão, ó, olha a diferença. Tic-tac, tic-tac, perceberam que é duas vezes mais lento? Então, por que eu estou falando isso? A missão Carnival Date, olha o meu mouse aqui, a missão Carnival Date, ela só libera às quatro e meia da tarde. Então, ó, se você fizer as missões bem rápido, geralmente você vai chegar aqui nela, ó, mais cedo. E a marca não vai estar aqui ainda. Então, por isso que eu tenho só o split da Carnival Date aqui, no capítulo 2. Eu tenho várias missões que eu não tenho esse split. Tipo a missão da Edna, não tem split pra missão da Edna. Porque o tempo que eu perco ali não influencia muito, porque se eu chegar cedo aqui, ó, antes das quatro e meia, o tempo que eu perdi lá vai ser compensado aqui. E se eu não perder tempo lá, eu vou perder aqui, entenderam, ó? Que, ah, cheguei muito cedo, então eu estou perdendo tempo. Porque cheguei cedo. É o famoso jogo que te pune por ser rápido, ó. Aí outra coisa, tem o RNG da marca também. Ou a marca pode aparecer exatamente quatro e meia, ou quatro e trinta e um, quatro e trinta e dois, três, quatro e trinta e cinco. Se aparecer quatro e trinta e cinco, você é azarado, igual eu. No meu caso aqui, ó, eu peguei o RNG médio, ó, quatro e trinta e dois. Então, eu espero que fique bem explicado essa parte do relógio aí. Basicamente o que eu quero dizer, quando estiver fora de missão, você pode perder um tempinho, não tem problema. Mas quando estiver dentro de missão, que o tempo passa mais lento, você vai querer fazer ela bem rápido. O mais rápido possível, porque o tempo está lento, então... Você não pode errar muito dentro de missão, mas fora de missão, pode dar uma enroladinha, não tem problema. Beleza? Vamos começar agora. Desculpem aí se eu me aluguei muito, mas tinha que explicar isso aqui. Vocês vão entender melhor durante a execução. Vamos lá. Começou o capítulo, pula a escada. Já vai direto aqui para a Hattrick vs Gallery, a primeira missão, tá? Do profissão de matemática. Na real, é o profissão de inglês, né? Os dois estão brigando pela bebida. Tá. Chegou aqui, vai direto para o refeitório. Aqui você pode escolher a sua rota, tá? Eu sempre fico revezando, às vezes, porque não é uma rota muito certa. Aqui eu pulo para cima da mesa, acabei me esbarrando aqui, não foi muito bom. Aqui você vai correndo, pega a garrafa, chega na escada, puxa o skatezinho para ganhar um framezinho, tá bom? Acabei me enrolando, pareceu uma meridinha ali. Aqui é o seguinte, ó. A segunda bebida, ela está nesse vidro aqui, ó. Esse vidro do terceiro vidro. Um, dois, três. Terceiro vidro. Então pula mirando aqui. No meu caso, eu peguei todas, né? Ainda bem. Ó, peguei a bebida. Aqui é o seguinte. Quando você puxar o skate aqui, ó, você tem que fazer uma análise. Olha para o minimapa. Vê onde é que o prefect está, a bolinha vermelha. No meu, nesse caso aqui, ó, a bolinha vermelha está para o lado direito. Então, eu vou pegar aqui, reto, e ir para o banheiro. Mas, se essa bolinha vermelha estivesse por aqui, por cima, mas para cá, assim, ó, eu poderia muito bem ir direto para o banheiro. Aqui para a direita também. Então, aqui é uma análise bem rara, né? O que você tem que fazer? Se o prefect está para cá, você vem por aqui. Se ele está para cá, sim, você vai para a direita. No meu caso, ele estava para a direita ali, ó. Então, eu vim pela esquerda. Beleza? Isso aí é só para ele não te perseguir e não te travar na porta do banheiro. Então, é bom você se precaver quanto a isso. Voltando aqui, você vai parar aqui nesse box. Quando ela começar a correr, você vai. Para driblar ela, tá? Porque ela nunca vai te pegar e nem te travar na porta. Pulou o corrimão. Então, aqui você pode pegar duas rotas ou você pode descer direto pela escada aqui. Porém, é mais seguro, mas você também pode esbarrar em um monte de gente, em um monte de alunos que tem por aqui. Eu prefiro essa rota aqui. No meu caso, eu fiz mal aqui, ó. Acabei batendo, então a rota pela escada seria melhor. Mas se você não bater e fizer certinho, essa rota aqui é um pouquinho mais rápida. Beleza, entregou a bebida para ela. Acabou a missão, você vai fazer o Buster Warp, que é você ser preso de propósito. Então, procure um Perfect o mais rápido possível. Atira nele e seja capturado. Pronto. Entrou na aula de arte. Por que eu fiz isso de ir para a aula? Como eu falei no começo do vídeo, a missão Carnival Dates só libera 4 e meia. E falhar uma aula pula 2 horas e meia do tempo do jogo. Então, isso aqui já seria um grande auxílio para liberar a missão mais rápido, entendeu? Ó, dicasinha. Quando a tela escurecer, aperta a bolinha para cima e, ah, pronto. Cancelou a aula o mais rápido possível. Agora você vai ativar o DDM. Você que não sabe o que é DDM, volta para o capítulo 1 lá, velho. Expliquei direitinho. Não vou explicar de novo, não. Salva o jogo. Vai no load, aquele load lá. Com o arcade liberado. Entra no arcade. Chegou na tela de load. Dá load naquele save que você fez lá na diretoria. Pronto. Fez o load. Pula aqui e vai direto para a missão da Edna. Aquilo que eu falei, velho. Você pode até errar algumas coisinhas, mas dentro de missão, tenta fazer o mais rápido possível, beleza? Aqui você vai ter que abusar muito do seu skate, velho. Então treina bastante o skate, porque o capítulo 2, ele pede muito do seu skate. Tenta não bater em ninguém, tenta não bater nas paredes. Aqui tem duas rotas para fazer, mas eu recomendo que você faça essa que eu estou fazendo agora. Vem a primeira pela direita. Ela é mais otimizada. Pula em cima da graminha, que ela te dá uma freada, né? Ela te freia. Entra na porta, pega a encomenda. E vai direto para a segunda encomenda. Aqui, ó, importantíssimo. Você vai comprar um chocolate, uma flor e uma cartela de ovos. A flor é para dar para... O chocolate é para dar para o Nisse. A flor é para dar para a Mende. Para a Pink, perdão. Para a Pink. E os ovos é para a missão dos ovos lá. The Eggs. Aí você não precisa comprar depois. Beleza, volta por aqui. Treina bastante o seu skate, tá? Se você não estiver seguro, você pode pegar aquela bicicleta que fica na frente do cinema. Ali pela esquerdinha. Tá? Mas treina bastante o seu skate. Que vai dar bom. Beleza? Vai entregar o pacote para a Edna aqui, ó. No refeitório. Entrega o pacote aí. Eu vou pulando aqui para não ficar muito longo o vídeo. Acabou a missão. Você vai direto para a cidade agora. A cidade da esquerda lá. A cidade da praia. Para a missão... Movie Tickets. Aqui é abuso de skate também. A gente vai pegar a bicicleta. Pega a bicicleta, tá? Se você não se sente seguro no skate, vai de bicicleta que é mais rápido. Segue essa rota aqui. Só acompanha a rota. E não tem muito o que explicar, não. Entra na marca. Aqui você tem que tirar o pessoal da frente da fila, né? Pega a bicicleta. Vem para essa direção. Cuidado para não atropelar nenhum adulto. Esse jogo aqui. Se você reja e vai lá no adulto, a polícia vem vermelhinha para cima de você. E aí a missão acabou, basicamente. Joga a bicicleta ali. Aqui é importante, ó. Não seja muito apressado para entregar o chocolate para o início. Venha devagar. Ó, devagar como eu estou indo. Para com o Jimmy, mira e entrega. Pô. Viu que eu fui bem devagarzinho, ó. Ó, pronto. Se você for muito rápido, o Jimmy vai dar uma travadinha na animação. E é muito chato quando dá essa travadinha, velho. Tá, aqui sem pressa. Dá uma corridinha, ó. Não se afasta muito, senão ela trava, tá bom? Espera ela chegar mais ou menos aqui nesses papéis. Aí você vai para a marca. Esses papéis no chão aqui, ó. Se ela tiver muito loading e você for para a marca, nessa tela preta vai vir uma tela de loading. E você não quer isso. Beleza? Vem um beijinho. Censurar aqui. Agora é só voltar para a bicicleta. Esses últimos carinhas, eles saem só de você se aproximar deles, então. É automático. Vamos lá. Fala com a Pink aqui. Aí lembra do que eu falei sobre o timer do jogo? Como eu estou agora fora de missão, eu posso dar uma enroladinha. E durante essa enroladinha, eu tento pegar uma Firecrack nessas caixinhas no chão, ó. Se pegar, beleza. Se não pegar, tudo bem também. Não vai alterar porque eu vou ter que esperar a marca da Carnival Date. Tento pegar ela para fazer a missão... A missão dos ovos lá, que tem que jogar uma bombinha no cara do portão. Aqui você entra aqui e compra a roupa logo, né? Antecipado. Para poder fazer a missão dos ovos, tem que ter a sua roupa. Então a gente já compra antes. Como eu falei, aqui não perde tempo, né? Que você vai ter que esperar a marca depois. Eu vou repetir isso até vocês entenderem. Eu acho que vocês entenderam já. Ó, quebra caixa. Peguei bomba, muito bom. Essa bomba vai ajudar a fazer uma missão mais rápido. E aqui, pessoal. Aqui é muito importante, ó. Presta atenção. Durante essa missão, o relógio, ele pausa. Ele não avança e nem volta. O dia pausa. O horário não influencia, entendeu? Então, você quer acabar essa missão o mais rápido possível para desbloquear o relógio e a vida seguir, entendeu? Então, você vai querer acabar isso aqui o mais rápido possível. Torcer para eles nunca desviarem. Importantíssimo. Olha o controlezinho aqui em cima. Eu bato com o R2. Se eu bater com o X, tem chance dele defender os golpes, entendeu? Com o R2 não, ele nunca vai defender. Ele pode esquivar, mas ele nunca vai defender. Então, fica melhor. Se você bater com o X, ele vai defender. E esquivar. É o mais chato. Então, bata sempre com o R2. Expamando com o mais rápido possível. Eu vou passar aqui, porque é RNG. Ele esquiva ou não. Beleza? São três. São três, tá? Olha, quando o sangue dele começar a ficar no vermelho, presta atenção. O sangue dele vai travar no vermelho. Assim que trava o sangue, ó. Travou já o sangue. Olha, viu que eu dei um golpe e o sangue não mexeu, ó. Quando eu travar o sangue, ó. Pô, travou o sangue. Se travou o sangue uma vez, só faltam dois golpes. Ele leva três golpes com o sangue travado pra ficar em ritmo de... Ó, um, dois. Acabou. Agora ele tá no ponto de ser no acalteado. Conseguiram entender, ó? Se o sangue travou, um golpe. Travado, dois golpes. Travado, três golpes. Aí ele já fica pronto pra ser no acalteado. Tô falando isso pra vocês não darem golpes extras à toa, entendeu? Uma pequena otimização. Tá, ganhou aqui a casinha. Você já vem direto pra Diegz, tá? Entra na marca. Começa a missão aqui, já pega a bicicleta que você deixou na frente aqui. E vai direto pro ar. Aqui, bicicleta, pessoal. Na bicicleta, você vai... Olha o meu controle aqui em cima aqui, ó. Você vai ficar acelerando com o ar. O mais rápido possível. E de vez em quando você vai dando umas freadinhas. Olha o controle. Tá vendo, ó? Acelera, freadinha. Acelera, freadinha. Eu fico revezando os botões. O ar e o x. Fico acelerando, dando umas pequenas freadinhas. Por que que eu faço isso? Isso mantém a bicicleta sempre na velocidade máxima dela, ó. Essas olhadinhas pra trás que eu dou, essas olhadinhas... É pra espalhar pedestres que podem aparecer aqui. Às vezes, carros também. Tá? Cuidado pra não bater aqui nesse Porsche. Eu já bati muito nele. Ó. Chegou mais ou menos aqui nessa grade, ó. Você sai da bicicleta. Beleza? Se você conseguir sair da bicicleta... Essa tela preta é bem mais rápida. Se você não sair da bicicleta, a tela preta demora um pouco, tá? Então, é uma pequena otimização, hein. Como eu tenho uma bomba, eu só vou chegar nele ali, ó. Eu tenho que esperar a setinha na cabeça dele aparecer pra poder jogar bomba. Se eu jogar antes, ele não vai morrer. Ó. Setinha. Aqui eu jogo com predict, né? Porque eu já tenho a noção do tempo que a setinha aparece. Eu dou um predict. Eu jogo já sabendo que a setinha vai aparecer. A setinha apareceu. Pô. Se não tiver bombinha, usa o styling. Dá um tiro pra chamar a atenção dele. E o outro tiro pra acertar a cabeça. Pronto. Abriu. Ó. Muito importante também. Assim que você apertar o triângulo pra abrir o portão, você vai apertar L1 e R1 juntos. Olha o meu controle. Pô. Apertei juntos. Isso faz com que puxe o skate. Tá? Se você não puxar o skate durante a abertura do portão, você vai ter que voltar correndo aqui, tá? Então, já pega aqui o skate. Beleza? Segue essa rota. Aqui a otimização, tá? Treino bastante seu skate pra não ficar se batendo em tudo. Ó. Se você olhar pra trás pra deixar tudo limpo aqui, ó. Tá vendo? Não tem nenhum... Teve um aqui, mas não atrapalhou. E agora você vai fazer o quê? Falhar o kart. Eu venho direto no kart. Porque, ó. Ainda é 2h15, velho. E a Carnival Date só libera 4h30. Então, são 2h15 ainda. Você vai falhar o kart. O que que acontece quando você falha o kart? A cada vez que você falha o kart, pula uma hora no tempo do jogo. Aí isso aqui é mais pra... Deixar mais próximo da missão liberar. Beleza? Falhou o kart. Vai pular uma hora no tempo do jogo. Beleza. Saiu do kart. Você vai voltar. E já comprar os tickets da missão. Pra você antecipar. Pra comprar o ursinho dela. Esse cara acabou me pegando aqui. Você vem aqui no martelo. É onde é o mais rápido, tá? Já fica apertando o botão A o mais rápido possível, velho. Ó. Só fica apertando aqui, ó. Tem segredo. Você vai fazer isso aqui 4 vezes. Tá? Porque o ursinho custa 10 tickets, né? Mas você pega 12 porque... A cada vitória nesse negocinho você pega 3. Beleza. Pegou 12. Fez 4 vezes aquele negocinho, o joguinho ali. Você vai voltar o mais rápido possível. Nossa, o cara me travou aqui. Que bosta. Puxa o skate. Aqui você vai vir na loja de bike. Comprar a bicicleta. Tá bom? E se você fizer tudo certinho aí. Você provavelmente vai chegar antes da marca estar aqui ainda. Mas se você... Tiver demorado muito. Tiver cometido muitos erros. Pra quem iniciou e tiver acontecer muito. Então não se preocupe. A marca não vai estar aqui. Já vai estar aqui, quer dizer. No meu caso, eu cheguei um pouquinho mais cedo, ó. Ela só libera 4 e meia. E como eu falei, tem uma RNG, né? Entre 4 e meia e 4,35 ela pode aparecer. Dá muita raiva que ela aparece. 4,35. Beleza. Se você não tiver muita confiança no seu skate, aqui tem uma bicicleta, tá bom? Tem uma bicicleta aqui na garagem já. A que você comprou. Você pega ela e vai pro parquinho. Beleza. Chego aqui no parquinho. Se tiver um adulto na sua frente, nessa parte aqui, ó. Você pode pegar o xilinga e atirar nele. Pronto. Aí vai ficar vermelho. E quando acabar a missão, você já vai ser preso. Você vai precisar ser preso na próxima missão. Comprou o ursinho. Voltou. Beleza. Entrega aí. Se você atirou no adulto antes de entrar aqui na lojinha, a polícia já vai estar pronta pra te capturar, ó. Mas se você não tiver feito isso, atira agora no adulto e seja preso. Mais um Buster Warp. Você vai parar na delegacia do outro lado da cidade. Beleza. Pega esse caminho. Agora você vai pegar a bicicleta que vai ser muito útil pra missão Race the Valley, pra corrida, tá? Tem que pegar ela. Se você fizer a Race the Valley com a bicicleta que o jogo dá, você tá ferrado. Pega esse caminho aqui. Cuidar pra não bater. Vai direto pro dormitório. Estacionar já é virada, né? Dica importante aqui, ó. Na hora de estacionar, você segura o quadrado. Ó, pra fazer a derrapada, né? Segura o quadrado pra usar o freio de mão, digamos assim. Quando o Jimmy estiver numa posição boa, você larga o direcional. Olha aqui o direcional. Larga o direcional. Largue o... E depois de largar o direcional, que você aperta o triângulo. Isso aqui é uma pequena otimização pra ele sair da bike mais rápido, tá bom? Se você não largar o direcional, ele vai dar uma enrolada, uma travadinha pra sair da bike. Então, ó. Virou. Larga o direcional. E aperta o triângulo. Pronto. Ele sai da bike rapidinho. Agora a missão. Deixa eu pular aqui. Pega a bike. Segue pra lá. Dá uma puladinha aqui, ó. Cuidado pra não bater nesse porte aqui, tá? Dá uma puladinha. É só ir reto aqui, ó. Não tem segredo. Desviando, não batendo de ninguém. Chega de bike aqui. Aí você pode usar a bike que você chegou. Tá? Você não vai usar essa bike amarela podre. Corrida, velho. É só você abusar do... Do glitchzinho da bike, ó. Apertar e vai freando de leve, ó. É só olhar o meu controle lá, ó. Como eu faço. Como é corrida, eu vou pular aqui. Beleza? É só você seguir o caminho que já pede. Deixa eu ver se... Acho que tem um atalhozinho que dá pra usar aqui. Eu vou explicar também. Ó. Por enquanto aqui você consegue. Chegou aqui, ó. Não vá pela direita. Não precisa ir lá pela direita. Você pode seguir reto aqui, tá? A marca ela contabiliza. Tranquilamente. Pulo mais um pouquinho. No final tem um skip também. Aqui, ó. Não precisa ir pela esquerda. É só você pular com a bike apertando o B. Aqui nessa graminha verde, ó. Pronto. Aí vem reto. Passa aqui no meio. Não tem problema. Aqui você vai tentar pular. Aqui, ó. Aqui no caso eu acertei o frame, velho. Mas é muito difícil acertar. Se você errar, não tem problema também. Não perde grandes coisas. Perde uns dois segundos no máximo. No máximo, no máximo. Tenta sair da bike no mesmo frame que você entra na marca. É seu melhor jeito. Que aí o Jimmy corta aquela animação de comemorar a vitória, entendeu? Essa missão aqui. Já vem direto pra ela aqui na esquerdinha. Pulo aqui de sininho. Você segura pra esquerda do analógico. Vem na garagem. Pega a bicicleta. Segue esse caminho. Aqui é missão RNG total, então. Aqui o jeito que eu faço é esse. Se tiver um jeito melhor pra você elaborar. Se quiser pensar um jeito melhor de fazer essa missão. Aceitamos ideias. Até hoje a gente não tem uma rota boa. Mas o importante é o quê? O Shad. Você pode usar ele como ponto chave. Se você derrubar ele. Ou esse cara aqui. Ou esse cara que tá aqui em cima. Um desses três. O Gord já é ativado. Ele sai da casa. Tá bom? Aí você consegue pegar o troféu já rapidamente. No meu caso aqui eu peguei o RNG muito bom. Na cagada eu consegui travar ele. Que aí ele não precisa correr pra cá, pra esquerda. Eu travei ele. Já mirei e apertei triângulo. O método mais rápido é você mirar nele e apertar triângulo, tá bom? Pra roubar o troféu. Bater nele ou dar shillingada é lento. Pega o troféu de volta. Cuidado pro Rick e não roubar sua bike. O Rick é o cara que te ajudava na missão. Ele pode roubar sua bike aqui. Ele é bem chato. Se ele quiser roubar sua bike. Dá uma shillingada nele. Que ele se liga. Beleza. Eu venho o mais rápido possível aqui para a Ted's House. Pula. Já cai em cima da marca. Tranquilo. Pula a cutscene. Pega a bike. E já vai logo lá pra casa do Ted. Aqui você pode jogar a bike de lado. Tá bom? Entra no portão. Pega o skate. Chegou mais ou menos aqui. Selecionar o... Depois que você pegar o skate, né? Apertando L1 e R1. Se quiser ir pro ovo rápido. É só apertar duas vezes no RB. Tá bom? Do RB aqui. O botão RB duas vezes. Já vai pro ovo. Mira com o D-pad. D-pad up. Coloca a mira mais ou menos aqui. Joga sempre correndo. No meu caso eu jogo sempre correndo. Eu não gosto de jogar parado. Vendo que o Jimmy tá sempre no movimento. Quando eu jogo ovo. Vira mais ou menos ali, ó. Já correndo. Vai certinho o ovo. Jogou no segundo. Vem nessa janela aqui, ó. Tá vendo essa curvinha aqui, ó. Da parte de terra. Eu posiciono o Jimmy mais ou menos aqui, ó. Olha o mouse. Bem aqui que eu posiciono ele. Pronto. Virou. Você vai querer cravar mais ou menos. Tá vendo essa linha dessa janela? Nesse rumo aqui, ó. Tá vendo aqui no minimapa? Que o Jimmy... Olha, o Jimmy é esse amarelo aqui. Ele tá alinhado com duas janelas, ó. Então, se você jogar o ovo certinho aqui, ó. Alinhado. Ó. Mirei mais em cima um pouquinho. Andei e joguei. Importante andar e jogar, tá bom? Que é o ovo mais longe. Se você acertar o alinhamento certinho. Ó, jogando a outra agora. Ó. Pegou na janela de trás e pegou na frente. Você vai pegar as duas, entendeu? Se você não acertar essas duas, você tem que dar a volta aqui pela casa. E ir lá por trás pra acertar o ovo lá. É bem chato. Aqui, ó. Se você não tiver confiança no skate... Lembra que você deixou a bike bem aqui? Você pega a bike e vai de bike. Mas se tiver confiança, vai de skate. Beleza. Não se preocupa aqui. Se o jogo pedir pra você ficar voltando, voltar pra casa aqui, ó. Por exemplo. Cadê? Ó, volte. Tá não. Isso aqui é o aviso normal. Beleza. Já vem direto aqui pra o pier. Que é onde começa a próxima missão. Tenta chegar a ela no mesmo momento. Eu vou freando aqui, ó. Pra esperar sumir. Deixa eu ver se dá pra ouvir a música. Ó, a musiquinha. Acho que eu tenho a musiquinha. Eu me baseio por ela, ó. Espera um pouquinho. Aí aparece a marca. Pronto. Rapidinho. Beleza. Pula cutscene aqui. Vamos agora pra última missão do capítulo 2. Venha de skate ou de bike, se você estiver vindo de bike. Pega esse caminho aqui, por esse beco. Vai direto pra missão. Eita. Acabei errando aí. E agora aqui é o famoso bife bem passado ou bife mal passado. Aqui é mais o RNG de luta. Bato com o R2 e torço pra ele não esquivar nenhuma vez. Já esquivou aqui. Deixa eu pular aqui. Mesma coisa. Quando o sangue dele parar de descer, já conta como um hit. Não, peraí. Um, dois, três. Ó, parou de descer, mais dois. Aí, tá pronto pra abate. Pula cutscene. Você vai quebrar esse banquinho de madeira e torcer pra vir o pau. O famoso pau. No meu caso veio. Se não vier, você vai dar a volta e tem outro banquinho aqui nessa outra diagonal. E se não vier lá, é só chorar. Vai ter que brigar com o Derby no soco. Não trolle o Derby agora. Não trolle o Derby. Beleza, vai falar com o Derby aqui. Pula cutscene. Você vai vir pro lado. Apertar L1 pra ir pro xilingue. Encher. Meio... É, pode ser barra cheia ou meia barra. Acho que mata já. Pronto. Pou. Abaixa esse... Essa cancela aqui. Essa trava. E você vai tirar no outro. Mas aqui no meu caso não deu bom porque ele já chegou batendo. Tenta matar esse aqui. Se não bater, você pode... Já fica pensando que o Derby vai vir com tudo te dar um soco. Aí você pula pra ele não acertar o soco, entendeu? Pega o pau que você deixou no chão. Pou. Tenta... Aí é sorte, velho. Tenta elaborar a sua stress também aí. Ele pode ficar rolando. Essa roladinha que ele dá é muito chata. Ó. Essa ramp poderia ser bem melhor. Pena que ele ficou dando essas roladinhas. Acabou. É isso. Fim do capítulo 2. Esse vídeo ficou gigante. Peço desculpas, velho. Mas eu acho que deu pra esclarecer bastante coisa. Qualquer dúvida aí que vocês tiverem, pode deixar nos comentários. E no próximo iremos fazer o capítulo 3. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. E no próximo iremos. E no próximo iremos. Obrigado.